Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para trazer mais informações sobre o projeto Pai Resgatando Vidas. Esse é o seu canal de notícias e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Se inscreva nesse canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Hoje teve uma visita surpresa lá no projeto Pai Resgatando Vidas. A Fernanda foi visitar o projeto com a sua bebezinha recém-nascida. Deu para ver a felicidade da Fernanda com a sua bebê nos braços. Depois de ter passado por uma situação muito difícil, onde a filha da Fernanda teve que ficar internada vários dias na incubadora para se recuperar. Finalmente, essa história teve um final feliz. E a Fernanda está muito feliz com a sua bebê. E foi lá no projeto Pai Resgatando Vidas para estar apresentando a bebê para todos os internautas. Foi uma visita muito especial e todos ali do projeto ficaram muito satisfeitos de ver a felicidade da Fernanda. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Bye, bye. Fique na paz. Fique com Cristo.